Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Dados divulgados pelo Banco Central revelam que a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito teve queda substancial em abril. É a taxa mais baixa registrada desde outubro de 2015. A repórter Luana Karen tem mais informações ao vivo para a gente direto do Palácio do Planalto. Olá, Luana. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a taxa média de juros do rotativo do cartão de crédito caiu de 490,3% ao ano para 422,5%. A queda de quase 68 pontos percentuais foi apontada como expressiva pelo chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Túlio Maciel, para quem a taxa de juros deve continuar a cair nos próximos meses por conta das mudanças feitas no crédito rotativo do cartão de crédito. Em janeiro, o governo federal mudou as regras de funcionamento do rotativo para combater a inadimplência das famílias e os juros cobrados dos consumidores. As regras passaram a valer a partir de 3 de abril. Desde então, os consumidores que não conseguem pagar a fatura toda do cartão de crédito só podem ficar no rotativo por 30 dias. Após esse período, as instituições financeiras são obrigadas a transferir a dívida do consumidor para o crédito parcelado, que tem taxas de juros menores. Bom, e no caso dos clientes que pagam o valor mínimo da fatura, a taxa média de juros caiu de 431,1% para 296,1% ao ano, isso em abril. Já os consumidores que atrasam ou não pagam a fatura do cartão de crédito, tem taxas de juros maiores de 524,1% ao ano. Roberto. Tá certo, Luana. Obrigado pelas informações. E foi aprovada agora à tarde pelo Senado a medida provisória editada pelo governo que libera o saque das contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O texto segue agora para a promulgação do Congresso Nacional. A aprovação é considerada fundamental para a regra continuar a valer. Até a semana passada, a Caixa Econômica Federal registrava mais de 24 bilhões de reais nos saques do FGTS para trabalhadores nascidos entre janeiro e agosto. A estimativa é que os saques cheguem a 35 bilhões de reais. Com a medida, o rendimento do FGTS também deve ser maior e ficar próximo ao rendimento da poupança. Todos os meses, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulga os preços de frutas e hortaliças vendidas nas principais centrais de abastecimento do país. Em abril, foram registradas quedas nos preços de alguns produtos. Confira aí na reportagem. O aumento na oferta de algumas frutas nos mercados atacadistas colaborou para a queda de preços. É o caso da laranja, que passou de R$ 1,80 o quilo para R$ 1,20. Seu Alberto, que vende a fruta na Seasa de Brasília, diz que o preço teve oscilação entre 35% e 40%. Hoje a gente tem uma safra. Então, hoje acontece. Tem muita laranja que foi produzida na roça e hoje eu não estou tendo esse movimento no mercado para suprir essas necessidades da roça. O setor agrícola sofre essas subidas e descidas de preços devido a vários fatores. Você tem fatores climáticos que às vezes influenciam a produção para mais ou para menos. Existem questões de safra e entre safra que são naturais os produtos que vão acontecer todos os anos. No mês passado, os preços da maçã e da melancia também caíram. No caso da melancia, a queda foi justificada pelo início da safra. O preço da fruta baixou mais em São Paulo, quase 34%. O levantamento dos preços de frutas e hortaliças é feito mensalmente pela Conab. No mês de abril, pelo menos 10 produtos comercializados nas principais centrais de abastecimento do país entraram na lista da pesquisa. No caso do mamão, houve queda de preço em Goiânia e Fortaleza. A hortaliça que mais apresentou baixa nos preços comercializados foi a cenoura. O quilo do produto caiu entre 11% e 9% no centro-oeste. A tendência é de uma redução de preços aqui no Distrito Federal e em torno devido a essa questão climática e maior oferta de mercadorias. E também algumas outras regiões produtoras de fruta, na Bahia e Minas Gerais, com alguns legumes, tendem a cair o preço também. E o governo segue em busca da aprovação das reformas consideradas prioritárias para o país, em especial a previdenciária e a trabalhista. A afirmação é do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Ele e o ministro das Cidades, Bruno Araújo, falaram nesta quarta-feira a empresários do setor da construção civil. Com o tema Superação é a nossa maior obra, foi aberto em Brasília o principal evento do setor da construção na América Latina. Parlamentares, ministros e pesos pesados da economia nacional participaram da abertura. Até sexta-feira, a edição de número 89 do Encontro Nacional da Indústria da Construção vai discutir as inovações tecnológicas na área, além da parceria entre o Estado e a iniciativa privada para impulsionar os negócios. As discussões vão ser divididas em 24 painéis com mais de 90 palestrantes. O setor da construção no país emprega mais de 2 milhões de pessoas e responde por cerca de 10% da economia brasileira. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, fez um balanço das ações na área no primeiro ano do governo do presidente Michel Temer. Entregamos até dezembro 590 mil unidades, todas elas com os compromissos saudados pela União. Foram contratadas também 330 mil novas unidades habitacionais. Foram 42 bilhões de investimentos com recursos do AGU e do FGTS nesses 12 meses. E agora, nos próximos dias, todos que acompanharam o processo de demandas da faixa 1, estamos retomando a contratação de 170 mil unidades da faixa 1 do programa do Minha Casa Minha Vida e das demais faixas do programa 1,5, 2 e 3, 440 mil unidades. As reformas em tramitação no Congresso, como a modernização trabalhista e a reforma previdenciária, são outros assuntos do encontro. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que o governo não vai parar. O governo federal está trabalhando continuamente. Nós não permitiremos nenhum tipo de paralisia no país. Há grandes desafios, há grandes possibilidades, mas nós não podemos em nenhum momento deixar nos derrotar pelo pessimismo, pelo derrotismo. Muito pelo contrário, temos que olhar para os grandes avanços que nós já fizemos nesses últimos 12 meses e nos encher de energia para continuar avançando. E hoje estamos cada vez mais convictos de que as reformas de que nós necessitamos eram tão importantes na semana passada quanto são nesta semana. Portanto, continuaremos dedicados e empreendendo todo o nosso esforço na aprovação das reformas. Nós ficamos por aqui e voltaremos às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.